Queridos irmãos e irmãs, a graça de Deus providenciou para nós mais este encontro. Sexto dia da quaresma de São Miguel Arcanjo, nesta quinta-feira, rezemos juntos com toda a fé, com toda a confiança e devoção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Senhor Jesus, nesta quinta-feira, nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Queremos Te adorar com os anjos que Te adoram e que servem na presença da Vossa Divina Majestade. Com os arcanjos que se apresentam diante do Seu trono celeste. Queremos, Senhor, com o Senhor te adorar com o São Miguel, com o São Gabriel, com o São Rafael. Queremos Te adorar com toda a milícia celeste. Faz, Senhor, com o 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 Senhor, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Para a glória de Deus, Pai, nós Te louvamos, Senhor, e Te adoramos. Adore, meu irmão, adore o Senhor. Se você pode, dobre os seus joelhos agora e adore o Senhor. Em espírito e em verdade adore o Senhor. Quando os nossos joelhos se dobram, quando o nosso coração se dobra para adorar o Senhor. O demônio é derrotado, o mal é estirpado, por isso adore o Senhor. Adore o Senhor na sua casa, que é templo de Deus. Adore o Senhor no teu coração, que é morada de Deus. Eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te adorarei, eu te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. Na presença dos anjos a Ti, cantarei louvores. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordeno-lhe, Deus, instantemente o pedimos. Amém. 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 São Miguel cheio de graça de Deus, São Miguel perfeito adorador do verbo divino, São Miguel coroado de honra e de glória, São Miguel poderosíssimo príncipe do exército do Senhor, São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade, São Miguel guardião do paraíso, São Miguel guia e consolador do povo israelita, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, São Miguel luz dos anjos, São Miguel baluarte da verdadeira fé, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, São Miguel socorro muito certo, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, São Miguel mensageiro da sentença eterna, São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, Vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, São Miguel nosso príncipe, São Miguel nosso advogado, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós Senhor, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo ouvi-nos, Jesus Cristo atendei-nos, Jesus Cristo atendei-nos, Rogai por nós glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas, Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar as riquezas no céu, e a trocar os bens do tempo presente, pelos bens eternos, vós que viveis e reinais, por todos os séculos dos séculos, Amém. Com fé, esperança e amor, eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Façamos a nossa consagração ao arcanjo São Miguel, Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, Meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou, um miserável pecador. Recordai-vos de que hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus, de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo, e à minha Mãe Maria Santíssima, obtei-me aqueles auxílios que são necessários, para obter a coroa da eterna glória, defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Eu pretendo salvar a minha alma, com auxílio da graça de Deus, cumprirei sempre os dez mandamentos, que me abrem as portas do céu. Eu confio em nosso Senhor, com fé, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Querido irmão, como é bom rezar com você, nessa quinta-feira, dia eucarístico por excelência, reze conosco, à noite se você pode, participe da Santa Missa, aqui em nossa paróquia, onde quer que você esteja, mesmo que distante, use os meios das redes sociais, e se você tem condições, vá ao Santíssimo, mesmo que seja por alguns poucos minutos, adore o Senhor. Agradeço sua presença, e se você tem rezado conosco, e tem te feito bem, convide outros, convoque outros irmãos, partilhe as nossas redes sociais, partilhe esse vídeo, para que outros possam ser alcançados por essa graça. Não esqueça da sua peritência, que a graça de Deus não lhe falte. O Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, combatei, rogai por nós.